Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Controle Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu vou trazer com vocês um novo vídeo bem bacana, mano Estamos hoje aqui então pra trazer com vocês uma pequena review aí da nova snapshot do Minecraft de PC A snapshot 20W21A, tudo bem? Muita gente pensou que não ia sair mais, que já ia vir oficial Mas temos uma nova snapshot e cara, esses snapshots aqui tem uns recursos bem maneiros aí Algumas coisas que voltaram e eu quero comentar com vocês, espero que vocês curtam, tudo bem? Sem mais delongas então, deixa o seu like se você gostar, pode soar bonito né mano? E vamos lá pro vídeo, beleza? Então eu quero começar comentando com vocês sobre a alteração que a gente teve no logo da Mojang, tudo bem? Agora ao abrir o Minecraft aqui vocês já podem ver que mudou também, não é? Mas aquele logo antigo é o novo logo Mojang Studios, ontem eu fiz um vídeo comentando sobre isso, tudo bem? É bem simples pra vocês lá verem, mas a gente tem mais uma coisa muito especial que é aqui nas opções do mundo Em que a gente pode ver que existe uma nova opção chamada Import Settings Bom, isso aqui se trata basicamente de você personalizar os mundos no Minecraft que você criar Por forma de código, tudo bem? Aquela língua padrão que eu não faço a menor ideia qual que é Mas é o que eu vou mostrar pra vocês os arquivos Mas aqui na translog do Minecraft tá escrito que foi adicionado suporte experimental para novos mundos personalizados A tela de editar agora tem uma opção Exportar E aqui então você pode importar configurações de mundos de outros mundos, fazer vários parâmetros dessas coisas, tá bom? Essa parte aqui é bem interessante porque um desenvolvedor disponibilizou o código que eu acredito que seja o padrão dos mundos do Minecraft Vocês podem ver aqui, ó, World Gen Settings, né? Que seria o World Generation Que é a geração de mundo E aqui a gente tem todas as coisas que geram o mundo por padrão Então você tem aqui, ó, o baú bônus, fica desabilitado por padrão Você tem ali algumas informações sobre os biomas, né? A largura deles, essas coisas Aqui, ó, tem o Minecraft The End, uma dimensão Você tem também aqui em cima o Minecraft Nether E por que eu tô mostrando isso, cara? Essas aqui são as novas opções porque você vai poder alterar Então, tranquilo, tem um site aqui, ó, que se chama JSON Editor Online Você pode entrar nele e aqui você pode meio que editar o que vai aparecer no seu mundo então, né? Eu fiz uma edição rápida e eu retirei a dimensão do Nether, tudo bem? Então eu quero fazer com vocês um teste Você consegue salvar aquele arquivo por lá, né? E tá aqui, ó, World Gen Settings, tá bom? Foi esse arquivo aqui que eu tirei a versão do Nether Vocês podem ver que vai aparecer uma mensagem ali, ó, falando Perigo, essas configurações estão... são usadas como experimentais Algo assim, tá bom? E de qualquer maneira, vamos dar um concluído aqui E eu vou criar um novo mundo pra gente ver o que vai acontecer quando a gente entrar no Nether Beleza, então eu já peguei a Obsidian aqui Eu entrei no mundo que a gente gerou com as configurações que eu editei, né? Em teoria, como eu retirei o Nether, não é pra ele funcionar Vou ligar o portal aqui, vocês podem ver que ele liga Mas olha só o que acontece quando eu tento entrar nele Bom, travou meu jogo aí, espero que pra vocês também tenham travado E Minecraft fechou, justamente porque a gente não tem uma dimensão Só reiniciou o launcher do Minecraft e falou que deu um aviso, tudo bem? Então essas configurações são bem interessantes Porque você vai poder retirar alguns biomas do jogo Que talvez você que faça um mapa personalizado Não queira que os seus jogadores vejam Então é bem bacana pra vocês testarem Eu vou deixar o link do código base aqui, né? Que vocês podem baixar aqui, ó, download zip Depois é só vocês extraírem E também eu vou deixar o link, ou então vocês podem ver aqui, ó Não sei se eu vou lembrar Mas o editor online do JSON aqui Ou se vocês tiverem algum no seu computador Vocês podem editar também, tranquilo? Lembrando que aqui tem uma seed padrão Você tem que alterar aí pra mudar o mundo Então fiquem tranquilos Bom, eu quero começar comentando com vocês Sobre as alterações em comandos aqui no Minecraft Dois comandos foram alterados aí Coisa bem simples O primeiro é o barra spreadplayers Esse comando aqui serve então pra você espalhar Os jogadores que estiverem aqui no seu mundo Por uma área que você delimitar, né? Então eu posso meio que gerar aleatoriamente jogadores por um lado Isso aqui você vai usar, sei lá, em minigames aí Que você quer fazer Hunger Games, essas coisas Agora você tem um novo argumento Que é a altura máxima que eles podem gerar, tudo bem? Chama maxi rate Lá vocês vão perceber quando vocês colocarem um comando E é um comando bem simples mesmo Só vai alterar a altura Não vou entrar tanto em detalhes sobre comandos no Minecraft Porque realmente eu não manjo tanto, tá bom? Mas outra alteração é no comando barra locate Agora o nome das estruturas vão aparecer todos em letras minúsculas Antes aí, acho que a letra inicial de cada estrutura Provavelmente era a letra maiúscula, né? E só voltando um pouco naquela parte de mundos personalizados Talvez não tenha deixado claro Mas você pode personalizar os mundos E também as dimensões, tudo bem? Então coisas que geram lá Você vai poder alterar pra estar gerando ou não Eu só não sei se você vai conseguir adicionar coisas novas lá, né? Se você pode acionar umas estruturas Provavelmente você consegue fazer isso também Então fique ligado aí Se houver algum mundo bem da hora que alguém criou Eu vou trazer aqui no canal Só pra gente ver um pouco como é que vai funcionar Bom, também foram acionadas duas novas linhas de comando Aí pro jogo Eu não entendi tão bem essa parte aqui, tudo bem? Mas se alguém puder me ajudar aí, pode ajudar Foi acionada uma nova opção de linha de comando Então, disable multiplayer, né? Pra você, quando usar o multiplayer, é desabilitado Tá escrito aqui que o botão vai ser desabilitado, né? A gente tem o botão aqui na tela inicial Então eu acredito que talvez você tenha que mexer nos arquivos do Minecraft Eu não sei direito, tudo bem? Eu sou meio noob nessa parte de comando mesmo E um outro comando, baseando no mesmo jeito aí de linha de comando É o disable chat, né? Quando usado o recebimento e envio de mensagens do bate-papo online Serão desativados, então não vai funcionar, claro Totalmente compreensível Então talvez, eu não sei se tem alguma relação com aquela parte de editar as configurações do mundo, né? Mas se não tiver e alguém souber, pode comentar aí Bom, eu quero comentar com vocês sobre uma coisa que eu reparei Que eu mostrei logo no início do vídeo Basicamente a gente tem aqui o standard, né? Que é o banner também, como muita gente conhece E o logo da Mojang ainda tá no formato antigo Então se você quiser ter uma sessão de nostalgia Você ainda pode colocar ele aí, tá bom? É só fazer os crafts lá Que você tem um padrão lá pra você fazer Ou então você pode colocar maça dourada Fazer lá, é um bagulho louco Quem quiser saber como é que grafita isso aí Pesquisa no Minecraft Gamepad porque lá tem tutorial Vamos falar agora então sobre a Headstone, né mano? Que é basicamente algo que deu muita polêmica Pelo menos no Minecraft da gringa Duas semanas atrás Duas semanas atrás então Os desenvolvedores removeram aí a Headstone O formato dela, que era um formato de ponto E adicionaram o formato que a gente tem no Minecraft Bedrock Edition Há um bom tempo Que é o formato de cruz, tranquilo? Esse formato aqui então não agradou boa parte dos jogadores Porque o pessoal gostava desse formato antigo Porque você conseguia fazer algumas decorações A ver com sangue, coisas bem loucas mesmo Só que como muita gente reclamou mesmo Os desenvolvedores resolveram adicionar uma opção Pra você conseguir voltar ao formato antigo Então você tem que clicar com o botão direito do mouse E basicamente a Headstone vai voltar pro formato antigo, tá bom? Só que existe um porém Vou até fazer uma mini estrutura rapidamente rápida Beleza? Colocar aqui a Headstone E vou colocar aqui Opa! Colocar umas lâmpadas em volta Acontece então que enquanto a Headstone Tiver com o formato de cruz Ela vai alimentar os blocos que estiverem em volta dela Só que se ela tiver aí no formato de ponto Ela não vai mais alimentar Só vai alimentar provavelmente os blocos que... Nem sei o que vai alimentar Deixa eu ver se o bloco acima dela alimenta É, não alimenta, tá vendo? Então basicamente o pessoal só vai poder usar pra decoração mesmo Que era o que a comunidade tava reclamando, né? Bom, quero comentar com vocês sobre algumas alterações também, né? Não comento muito sobre isso Mas agora os Piglins aí não vão mais andar Enquanto estiverem admirando um Liongot de ouro, né? Que seria uma barra de ouro E outra coisa bem interessante também, né? É que se você bater no Piglin enquanto ele tá analisando uma barra de ouro A barra vai sumir, beleza? Ai caramba, quase que eu morro aqui, mano Coisa rápida Então agora quando você bater Você vai meio que perder sua barra de ouro, beleza? Outra coisa também é que a gente tem basicamente Uma alteração no Bioma Basalteltas, né? Que é esse aqui bem feio Foi aumentado então a geração de minério pra ele E basicamente a gente tem dois minérios aí O primeiro é o Gilded Blackstone, né? Que seria o Blackstone que tem ouro dentro, né? Pepita de ouro E também a gente vai ter algumas Nether Rock E também alguns Quartzos gerando a mais por aqui Tá bom? A Nether Rock no caso é essa Nether Rock aqui, ó Que tem ouro dentro Então agora a gente vai ter mais minério de ouro do Nether, né? Vai ter mais minério de Quartzos do Nether E também vai ter o outro bloco que eu não contei com vocês aqui agora Bom, outra alteração também é que o Lidro do Vale Agora é considerado um item de tranqueira Quando você pesca, né? Ao invés de ser um tesouro Basicamente é só a raridade dele, né? Então acredito que ele vai vir com mais frequência aí do que o comum Eu basicamente não sei exatamente onde é que o Lidro gera, né? Em que bioma Mas deve ser naquele que é cheio de flor mesmo, né? Que, meu Deus do céu O bioma que eu não acho muito bonito Bom, também teve alguma alteração aqui no comando barra execute, tranquilo? Só que não tá na Tchandlog Eu vi um desenvolvedor postando algo relacionado Mas quem manjar um pouco mais aí Estiver disposto a comentar qual foi a mudança Pode comentar aí Mas não é algo que vai afetar tantos jogadores, né? Eu sei que muita gente nem joga Minecraft Java Só tá ligado aqui por causa das novidades do Nether Update, tá bom? Mas esse aqui foi o vídeo então, cara Foi um vídeo talvez um pouco mais demorado do que o comum Mas eu queria mostrar com vocês esses outros detalhes Espero que vocês tenham curtido, tudo bem? Não sei se esse vídeo aqui vai tá saindo meio de venda Porque vai ter uns contratempos daqui a pouquinho Mas se sair aí fica tranquilo Isso que vai tá tudo completo, tá bom? A Tchandlog tá na descrição Pra quem quiser ver os bugs que foram corrigidos Isso aí eu realmente não mostro aqui Mas por enquanto tá tudo tranquilo Muito obrigado a todo mundo que eu esteja aqui Tamo junto pessoal, valeu!